E aí galera, estamos voltando aqui com mais um vídeo Neste vídeo de hoje a gente vai estar falando pra vocês aí Os 7 filmes mais perturbadores que já foram criados Antes disso eu quero estar falando pra vocês de não acessada no blog A gente colocou as matérias novas Então é uma matéria bem interessante sobre o anticristo Quem se interessa aí é só acessar Vai estar no link do vídeo O primeiro filme é 120 dias de Sodom Esse filme foi criado e lançado em 1975 O filme de Pozzolini lidera quase todas as listas de filmes mais chocantes E aqui não é diferente A visão do diretor da obra de Mark Saad Foi basicamente banida em todos os países Motivos não faltam para que ele seja considerado O longa mais perturbador do cinema Durante o filme existem cenas em que as vítimas são apresentadas À suas refeições Pratos cheios de fezes humanas Ou ainda as diversas cenas explícitas de estupros Olhos sendo arrancados Línguas sendo cortadas e etc É uma verdadeira orgia sangrenta Apesar de tudo O filme é uma crítica direta ao regime fascista Ao abuso de poder e à desigualdade Mais do que uma tortura psicológica É um verdadeiro manifesto político O segundo filme é o Terror Sem Limites Lançado em 2010 Sádico Esse filme é uma expressão exata da mente de um psicopata pervertido Terrivelmente chocante Ultrapassa o limite do suportável com cenas que fazem fechar os olhos de quem assista Prepare-se para o susto de sua vida com a cena do estupro de um bebê Isso mesmo Um bebê Repugnante Ainda tem um final surpreendente com revelações bombásticas Bom, agora eu vou falar o terceiro filme Que é Necromat Que foi lançado em 1987 Conhecido como filme erótico para Necrófilos Necromat É nojento em todos os sentidos Rob e sua esposa Beth Passam um tempo brincando com cadáveres Adoram um intersome No qual a atração principal É um desconhecido em necroposição Para o hall de cenas indesejáveis Entra aquela em que Beth Desenrola uma camisinha no carro de metal E atrela o seu mais novo amigo Para começar a diversão Atenção ao cubo O quarto filme é o Pink Flamingos Que foi lançado em 1972 A mais famosa drag queen do século XX É a mais incrível e louca Diga-se de passagem Divine não ganhou esse título à toa Protagonizando bizarris com seu personagem Harris Green e Miss Tate Se juntou ao cineasta John Walters Para diversos filmes malucos E carregados de humor negro Pink Flamingos É um desses Tem de tudo Mãe e filho praticando sexo oral Divine se alimentando de fezes Nudez bem focada Sexo entre um casal e uma galinha Entre outras coisas Definitivamente Não é um filme aconselhável para assistir Após jantar Ou assistir de jeito nenhum O quinto filme é o Irreversível Lançado em 2002 O filme francês do diretor Gaspar Noé É considerado chocante por duas razões A cena do estupro Uma das mais angustiantes do cinema E a morte do estuprador Na qual a câmera capta tudo no ângulo fechado próximo Gaspar faz uso de closes Câmeras que giram de cima para baixo Dando a sensação de alucinação E provocando ânsia no espectador O sexto filme é Mistérios da Carmen Que foi lançado em 2004 O único da lista que aborda pedofilia diretamente Apesar do assunto desconfortável e pesado O filme é tanto lúdico Principalmente pelas memórias De um dos personagens principais O qual acha que foi abduzido por ETs Quando na verdade sofreu um abuso sexual O outro Neil Vivido por Joseph Gordon Tornou-se o garoto de programa E lembra-se muito bem o que aconteceu quando criança O choque vem porque a trama mostra Os traumas gerados pela pedofilia Nas duas crianças Além de algumas cenas fortes Como a que Neil É estuprado com violência por um de seus clientes Bom galera O sétimo e último filme é A pele que hábito Que foi lançado em 2011 Famoso por ser um filme de terror sem sustos e gritos A pele que hábito Nos dá nós na garganta do início até o fim Angustiante O primeiro suspense de Almodóvar Acerta em cheio ao deixar no ar O que realmente está acontecendo Liberando as respostas aos poucos Até chegar no seu impactante final Aviso aos que ainda não se aventuraram Nessa história tensa Que algumas cenas ficarão para sempre na sua mente Enjôs e calafrios devem ser esperados Bom galera Foi isso daí Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Nesse vídeo A gente falou para vocês aí Sete filmes Que São bem perturbadores Alguns Talvez vocês já Tenham assistido Talvez outros não Mas enfim Se gostaram Dê um like aí Compartilhe suas redes sociais Dê uma acessada no nosso blog A gente está sempre atualizando Voltamos a atualizar E sigam a gente no Instagram também E façam parte do nosso grupo no Facebook Lá no Facebook tem todas as informações Quando vai sair vídeos Enfim É um grupo bem bacana Está crescendo rápido Quem puder estar participando aí A gente vai ficar muito agradecido Demorou? Obrigado por todos que assistiram Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Se quiser pedir algum vídeo É só deixar o tema aí Nos comentários Ou no grupo no Facebook Beleza? Falou galera